O Rugby é um esporte que busca mais adeptos na região do Vale dos Sinos e para fugir também daquele estigma de que é um esporte violento. Um dos representantes na região é o time do Brumers Rugby Club, que treina semanalmente em Vuti à noite com suas equipes masculina e feminina. Sobre o esporte, quem fala é Lucas Toniaso. A instituição do Rugby, que é a IRB, International Rugby Board, ela define como os valores do Rugby cinco valores. Integridade, paixão, disciplina, solidariedade e respeito. Quanto aos benefícios, o Rugby por ser um esporte coletivo e de contato, ele necessita de alguns detalhes a serem trabalhados nas pessoas que praticam esporte. Por exemplo, por ser coletivo ele trabalha muito a questão de apoio, união. Então é um esporte onde você tem a interação muito forte entre um colega e outro, apoiando no momento de ataque, ajudando no momento de defesa. Existe também a necessidade de organização tática, ou seja, disciplina tática de você te organizar em campo de uma forma a manter o ataque do adversário ou te posicionar estrategicamente para poder conseguir o máximo de campo possível para marcar o ponto que é o try. Benefício individual. Por se tratar do esporte onde você tem que correr, pular, se jogar ao chão, derrubar o adversário, fazer força junto com seus colegas contra outros colegas adversários, no caso, você trabalha praticamente todas as habilidades necessárias, né? Então você tem que fazer uma preparação física muito bem elaborada. Por se tratar de um esporte amador, o treinamento acaba sendo dentro do espaço que o praticante hoje possui, disponível. Diferente do futebol americano, onde as pessoas geralmente comparam, o que acontece? A gente não usa proteção alguma, a nossa proteção acaba sendo o nosso próprio corpo, ou seja, musculatura, ligamentos e tudo mais. Então a gente tem que fazer todo um trabalho de desenvolvimento físico para poder estar apto a jogo. Não quer dizer que um gordinho não possa correr, pelo contrário. A criança que hoje está fora do peso, se ela é iniciada com bastante tempo no running, ela vai ter todo um período de desenvolvimento, de maturação dentro do esporte. E isso vai acabar influenciando o desenvolvimento físico dela. Como a gente ainda tem bastante procura pela parte adulta, o que acontece? A pessoa chega, seja ele um gordinho mais forte, ele vai ter uma posição específica onde ele vai poder desenvolver o jogo dele, contribuindo com o objetivo da equipe. Da mesma forma que uma pessoa um pouco mais magra, menor, também vai poder contribuir. Seja jogando no jogo aberto, que a gente chama, que é um jogo mais de linha, sem muito contato. Mas vai ter o seu valor igual, ou seja, a gente não escolhe ninguém, pelo contrário. As pessoas que chegam, a gente vai recebendo e vai fazendo o trabalho de desenvolvimento conforme o passar do tempo.